Cinco pessoas dormiam dentro da casa quando dois homens armados entraram gritando que eram policiais. Os gritos assustaram o pai da vítima, o casal de primos de 17 e 19 anos, a vítima de 26 e a filha de 4 anos. Para entrar, os assassinos arrombaram a porta no chute. O fato aconteceu por volta das 4 e meia da madrugada no bairro Antônio Ferreira Borges, em Cariacica. A vítima, Mayara de Oliveira Freitas, de 26 anos. Depois de arrombada a porta, os assassinos entraram gritando que era polícia. Eles não sabiam em que quarto a vítima estava. No primeiro que foram, encontraram o pai dela e mandaram que ele saísse da frente. No segundo, lá estava a vítima, Mayara, dormindo com a filha de 4 anos de idade. Um dos assassinos teria dito para o outro para tirar a criança dali, mas não teria dado tempo. A menina, de 4 anos de idade, assistiu a mãe ser executada com dois tiros na cabeça. Logo após o crime, a família da vítima pediu ajuda a parentes que moram perto. E foi a menina que contou que a mãe tinha sido morta. Mayara tinha acabado de voltar de Minas Gerais e estava morando com o pai. Ela passou alguns meses em governador Valadares, depois de ter sido ameaçada de morte. O motivo é que Mayara tinha informações sobre o assassinato do ex-namorado, morto há cerca de um ano no mesmo bairro. Coincidência ou não, Mayara havia retornado há cerca de 18 dias. Mas, segundo a família, se ela voltou a receber ameaças nesse período, não se sabe. A operadora de telemarketing era bem discreta e não conversava sobre esse assunto. Se há relação entre os fatos, só a investigação vai poder esclarecer. Este é o segundo caso de mulher assassinada em Cariacica em 24 horas. Na madrugada de ontem, no mesmo horário, em Nova Rosa da Penha, a adolescente Lucenia Amanda Santos de Oliveira, de 14 anos, foi morta brutalmente quando estava nesta casa. O crime também está sendo investigado pela DHPM. Pois é, como a Suzy disse aí na matéria dela, a Polícia Civil até enviou uma nota para a gente. Até o momento nenhum suspeito foi detido e o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher. O corpo da Mayara foi encaminhado ao Departamento Médico Legal para passar por exames de procedimento padrão e o caso segue sendo investigado sem nenhum suspeito preso. O que chama a nossa atenção é a crueldade desses criminosos, né, Ingrid de Geórgia? Uma menina de 4 anos, infelizmente, presenciar a morte da mãe, uma mulher tão jovem, vítima da violência, vítima porque pode ter feito a parte dela, né? Ajudado a polícia nas investigações para tentar solucionar um crime. Eu volto com vocês. Ajudado a polícia, né, Ingrid de Geórgia? 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 Obrigado.